Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? E é com a graça de Deus que eu trago para vocês mais um programa Histórias Internas. E hoje com uma história muito bacana, uma história muito bonita, que retrata um pouco de como a nossa família espiritual nos traz conhecimento. Mas antes de começarmos o programa, meus irmãos, aqueles lembretes de sempre. Meus irmãos, não deixem de clicar no site do Apoio à Rádio Reforma Interna, é o primeiro link da descrição. Me ajudem a conquistar melhores condições para estar conseguindo criar um conteúdo melhor para vocês. Esse ano de 2018 eu quero trazer muito conteúdo bacana para vocês, sem falar em algumas novidades que eu estou trabalhando para isso. Então eu conto com o apoio de vocês, é o primeiro link da descrição. E também não deixem de conhecer o nosso curso de magia, é o segundo link da descrição. E ali tem muito conhecimento bacana para vocês. E a última mensagem, o último lembrete que eu quero dar para vocês, acessem a www.radioreformainterna.com.br Lá tem muitos livros para download para vocês. Está ok? Tem um conteúdo diferenciado, que pode estar ajudando vocês a terem certos entendimentos, que muitas das vezes nós temos apenas com base em achismo. Ali vai ter um conteúdo bacana que pode ajudar. Principalmente a cultura de Franz Bardom. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Salve João, tudo na paz. Quero compartilhar um sonho que tive uma semana após o meu batismo na Umbanda. Um grande abraço para você. Salve meu irmão, para você também. Eu não vou mencionar o seu nome, porque você não comentou se eu podia mencionar o seu nome ou não. Mas, muito obrigado por estar compartilhando essa história comigo. E eu espero que essa história e a interpretação dela possa auxiliar você e a todas as pessoas que estejam nos ouvindo. Está ok? Vamos lá. Tudo começou em um almoço de domingo com os familiares. Bem, em uma casa grande, de tamanho bem expressivo. Chegando no horário do almoço, vim uma senhora negra andando perto de mim. E eu falei, já está quase na hora de servir o almoço. Ela disse sim. Então eu perguntei, posso chamá-la de vó Maria? Ela disse, pode. Então, vamos servir o almoço para os familiares. Mas não pensem que era pai, mãe e filhos. Eram várias pessoas necessitando de alimento. Pois bem, começamos a servir os alimentos em cumbucas. Aí eu perguntei para a vovó, como vamos servir esse alimento? Ela falou, vamos servir primeiro as pessoas de meia idade, acima dos 50 anos. E eu perguntei, o que vamos servir? Ela falou, vamos servir o alimento de nome equilíbrio. Porque eles estão precisando desse equilíbrio espiritual. Muito bem, vocês já perceberam que não se trata de uma família, e sim de uma grande família necessitada. Perguntei a vovó, e os adultos acima de 20 anos, o que serviremos? Ela falou, esperança. Então, eu pensei, quantas vidas precisam desse alimento esperança, para que não deixem de viver e acreditar por um dia melhor? E eu perguntei, bom, e para os pequeninos, o que vamos servir? Ela falou, emoções. Fiquei pensando, o que seriam essas emoções? Seria um estado de alegria, de pensamentos bons? Que ótimos, os pequeninos já cresceriam com emoções boas para a sua vida. Então, o almoço foi horas adentro, e eu não sabia se estava num estado de transe ou não. Eu pensei em escrever, aí acordei. Eu sei que não foi somente um almoço, e sim um almoço fraterno de sentimentos de vida. Uma porção de alimento em que cada um estava precisando naquele momento. De algo que poderíamos ajudá-lo. Já estava chegando ao entardecer. Todos estavam indo embora. A vovó também. Acho que ela ia para um outro almoço fraterno. Em que ela fosse alimentar outras famílias necessitadas. Acordei, e fiquei pensando, o que era esse sonho tão agradável que eu passei? O que teria de tão importante para ser aprendido? Tenho dúvidas se estávamos falando de um plano material ou de um plano espiritual. Meu irmão, que história linda. Eu estou com, como eu posso dizer, com um coração feliz de ter escutado. De poder ter lido essa história. Que bom que você pôde compartilhar ela comigo, viu meu irmão? E com todo mundo. Vamos lá. Vou começar, vou fazer o contrário. Vou começar da sua última frase. Eu fiquei em dúvida se estávamos num plano material ou espiritual. Eu acredito que esse almoço, ele serve tanto para um plano material, como para um plano espiritual. Pois o que está em cima é igual ao que está embaixo, meu irmão. Isso é um fato. E temos muitos irmãos necessitados desses alimentos, tanto aqui, na matéria, quanto fora dela também. Mas, no seu caso, eu acredito que você tenha realizado um trabalho com essa grande amparadora vovó Maria. Que, como isso aconteceu depois do seu batismo na Umbanda, ela pode ser uma familiar espiritual sua. Aliás, ela pode ser não. Eu quase que tenho certeza que ela é uma familiar espiritual sua, que veio lhe passar conhecimentos dentro daquilo que você precisa saber para o seu trabalho, meu irmão. Então, vamos dar uma olhada nos alimentos aqui. Equilíbrio, esperança e emoções. E ela mostrou quais são as necessidades básicas de acordo com uma cronologia, de acordo com uma idade de cada um. Então, venhamos e convenhamos. A minha opinião é que você e a vovó estavam participando de um trabalho de auxílio. E para que você entendesse o que foi feito nesse trabalho de auxílio, foi colocado para você dessa forma, como se fosse um almoço. Que as palavras depositadas por ela, criadas por ela, durante essa realização, independente dos irmãos que estavam participando do auxílio desse trabalho, a forma que ele foi passado, esse conhecimento para você, foi de uma forma entendível. Vocês alimentaram pessoas com equilíbrio, com esperança, com emoções, não necessariamente que fosse um alimento. Tipo, a água do mundo espiritual, que é servida no hospital do nosso lar, a palavra de Cristo, como é especificada em Maná, na Bíblia, não teria sido algo como se fosse uma coisa que a pessoa fosse realmente comer, degustar. Mas sim, a palavra, o ensinamento passado. Por isso que você tem a percepção de que o tempo estava passando, que o almoço foi horas adentro, como você colocou, foi porque esse almoço nada mais foi do que as pessoas se alimentando da palavra abençoada que você e sua avó Maria estavam ali passando para essas pessoas. Que, como você bem colocou, foi você e a avó Maria que serviram as pessoas. Ou seja, você estava sendo um auxiliador nesse trabalho, meu irmão. É com realmente, com grande satisfação que eu vejo isso. É com alegria, sabe? É bom conhecer uma pessoa que faz um trabalho do bem e que expõe esse trabalho do bem para que outras pessoas possam estar vindo a aprender com ele. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. E, sinceramente, eu espero que essa minha opinião possa ter te ajudado a compreender e, sinceramente, espero mais ainda que você tenha muito mais trabalhos como esse junto da sua avó Maria. E, meu irmão, muita paz, muito axé nesse seu trabalho de Umbanda. Você está num caminho que o João acredita que é um caminho certo. que você está seguindo o, digamos assim, o principal da Umbanda, o fundamento máximo da Umbanda. Paz, amor e caridade. Foi o que você fez nesse seu trabalho, nesse almoço, por assim dizer. Bom, a todos os irmãos que ouviram essa história, muito obrigado por estarem acompanhando o trabalho. Se puderem, compartilhem nas suas redes sociais, deixem aí o seu like e comentem. Comentem porque, quanto mais comentário estiver no vídeo, mais relevante ele se torna para que ele possa estar sendo passado adiante pelo YouTube. Tá ok? Meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri